Bem vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Enola Holmes Primeiramente quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização E claro, curtir e compartilhar esse vídeo Sherlock Holmes é um dos detetives mais clássicos da cultura pop Tem sua origem na literatura, mas ele transcendeu as páginas dos livros Tendo versões no cinema, em série e nas HQs No último dia 23 de setembro, uma nova versão do personagem chegou na Netflix Porém com uma diferença, o foco dessa vez não é nele Mas em sua irmã caçula, Enola Holmes Mas quem é essa irmã? Por que nunca ouvi falar dela antes? Essas podem ser perguntas que surgiram na cabeça de muitos quando souberam da existência desse filme Para começar, ela não é uma criação do autor das histórias originais, Arthur Conan Doyle Nelas aparecem apenas o irmão mais velho, Mycroft e o mais novo, Sherlock Não existindo a caçula Enola Isso viria a mudar somente em 2006, quando a escritora Nancy Springer lançou Enola Holmes O caso do Marquês desaparecido Que viria a se tornar o primeiro de seis livros Os demais lançados nos anos posteriores A escritora aproveitou-se que os direitos do famoso detetive haviam entrado em domínio público Para usar o seu universo Amplificando-o com a inclusão de uma nova integrante na família Holmes Os livros fizeram sucesso o suficiente Para que o primeiro deles tivesse sua história adaptada em um filme original da Netflix E já entrando na minha opinião sobre ele, digo que gostei do que vi Um filme leve, divertido, uma boa aventura com diversos personagens carismáticos Começando pela própria Enola Holmes, vivida pela atriz Millie Bob Brown Que pra mim manda muito bem, como Eleven, no Stage Things E nesse filme demonstra mais uma vez o seu talento Enola é tão inteligente quanto seu irmão Sherlock Demonstra em diversas vezes uma grande capacidade dedutiva Além de outras habilidades, como artes marciais e disfarces Com o desaparecimento da mãe e a insistência do irmão mais velho, Mycroft De colocá-la em um colégio interno Com a única função de ensiná-la a ser esposa e mãe Ela então se rebela e parte em busca do seu próprio destino Que inicialmente era a busca por sua mãe desaparecida Mas logo se reverte para outra trama Quando ela conhece o jovem marquês Que dá título ao livro de onde o filme foi adaptado E essa busca pelo próprio destino é um ponto que eu considero positivo nesse filme A sua mensagem Algo que me tocou e me emocionou bastante Tanto que me peguei em lágrimas no final do filme Enola poderia construir o seu próprio caminho Ela não precisava dos irmãos Nem mesmo da mãe Mesmo essa sendo uma grande companheira e incentivadora Ela é dona do seu próprio destino Mesmo o filme colocando um interesse amoroso Não é isso que a define Não é isso que a torna feliz Não precisa de um irmão controlando E um outro como mentor Ela é algo suficiente Imagine que isso seja uma mensagem ainda mais poderosa Para as meninas que vão assistir Afinal, é uma personagem bem no estilo Daqueles que encantavam nos filmes de aventura da infância Mas na minha infância Apenas personagens masculinos estavam nos papéis principais Já que mencionei a família de Enola Fazemos também dos seus irmãos e de sua mãe Personagens essenciais para sua formação Mycroft Holmes, vivido pelo ator Sam Craf Ganha quase um ar de vilania Ele é aquele irmão controlador Machista Que tem o objetivo de mandar a Enola para um colégio interno Para ser uma dama Uma senhora da sociedade Que vai se casar e ter filhos Uma figura extremamente autoritária e opressora Que uma jovem como Enola com certeza iria se rebelar E fugir na primeira oportunidade que tivesse O ator manda bem na construção do personagem Porque realmente está a raiva dele Principalmente quando grita com a menina dentro de uma carruagem Já Sherlock, vivido por Henry Cavill Tem uma relação mais carinhosa com Enola Ainda assim é ausente E se omite boa parte do filme Sobre as decisões péssimas que o Mycroft toma E quando uma pessoa se omite quando um opressor está fazendo mal Para alguém oprimida Ele tomou um lado, mesmo não falando O personagem aparece pouco Mas a interpretação de Cavill está na medida Para mostrar as características dele Sua inteligência Sua enorme capacidade de observação E um certo distanciamento das pessoas Embora ele tenha um carinho e um respeito cada vez maiores por Enola E é interessante observar que paralelamente a aventura de Enola Estava tendo uma aventura de Sherlock Holmes Nós não a vemos porque ele não era o foco desse filme Mas de tempos em tempos o detetive aparece Dando updates e resoluções sobre sua própria investigação Aproveitando que eu estou falando do Sherlock Holmes Eu quero abrir um parênteses aqui Para falar de Edith Vivida pela atriz Susan Wokoma Uma personagem que é coadjuvante Mas tem um dos melhores diálogos do filme na minha opinião E é justamente com Sherlock Quando o detetive diz que não se mete em política Edith responde que para ele é fácil não se envolver A vida estava boa do jeito que estava Ele como homem e branco já tinha o poder na mão Poderia se dar ao luxo de não se envolver Essa fala de Edith é muito real Afinal para os Sherlock's da vida É fácil se envolver A vida está boa do jeito que está Enquanto para outros lutar por mudanças É essencial Essa trama política do filme É bem interessante que mostra de maneira sutil O movimento sufragista Que era a luta das mulheres por mais direitos Inclusive o direito de votar E essa luta por mudanças nos leva a Eudoria Holmes Vivida pela sempre ótima Helena Bornkater A mãe de Mycroft, Sherlock e Enola Mas que para essa última foi muito mais do que uma mãe Foi uma mentora em todos os sentidos Essa personagem é essencial na jornada de Enola É aquela que a incentivou sempre a ser mais Que em vez de bordados e etiquetas A ensinou a ler diversos livros Artes plásticas Jogos de estratégia Artes marciais Uma mentora que lutou muito pelo crescimento da sua pupila E saiu de cena Ainda incentivando-a a crescer cada vez mais E tomar as regras do seu futuro Além de ter um motivo muito bom Para o seu próprio sumiço E quando se revela o motivo de seu desaparecimento Eu gostei muito E ainda tem tudo a ver com o movimento sufragista que eu mencionei É uma das melhores personagens desse filme E por fim temos o marquês Teuxbury Vivido pelo ator Luiz Patrides Um jovem que fugiu de casa Porque estava querendo escapar Do que a sua família tinha planejado para a sua vida Uma motivação muito parecida com a de Enola O que gera uma identificação entre eles Mas que logo vai se desdobrando em uma trama bem maior Com maquinações políticas Tentativas de assassinato E que tem tudo a ver com o movimento que está mudando a Inglaterra Gostei do personagem Acho que ele funciona bem com Enola Tanto como interesse romântico Principalmente por não pôr todo o foco nisso Mas muito como parceiro também Ajudando em diversos momentos daquele caso Caso que para mim tenha uma boa resolução Chega a me surpreender Mas deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa resolução Para não dizer que tudo são flores Uma coisa que me incomodou foi a quebra da quarta parede É um recurso que eu gosto E é bem utilizado em diversas obras Mas aqui tem dois problemas Primeiro que ele é usado em excesso Tem várias cenas seguidas onde esse recurso é utilizado Poderiam ter tirado alguma dessas inserções Afinal, mesmo um bom tempero Acaba estragando a comida quando usado em demasia Segundo é que ele ganha uma função explicativa demais Por exemplo, em certo momento Onde ela finge que desmaiou A gente já entende isso Mas ela dá uma piscadinha para a câmera Para não deixar dúvidas que ela está fingindo Em outro momento a chamam por um pseudônimo A gente sabe que é ela Mas ela olha para a câmera e fala para o público o que é ela Fica didático demais As quebras de quarta parede mais eficientes São as sequências de abertura e de encerramento do filme Além de uma ou outra olhada para a câmera Principalmente quando o Marques dizia alguma bobagem O que gerava um efeito cómic Então é isso É Nola Holmes É um filme original Netflix Que cumpre o que promete Tem uma protagonista carismática e inspiradora Um filme divertido com uma boa mensagem Será que os outros livros vão ser adaptados também? Se manter essa qualidade Eu espero que sim Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais Albert72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força seja com vocês E aí E aí E aí E aí